Ai, 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 já tô liso, vai... Oh, não é liso, né? Zimbando! Minha malaga mil deitação! Amor é liso, malaga! É toshosa! Minha malaga mil deitação! Minha malaga mil deitação! Samia, quem é que você faz? Ami, o que você faz? Nós fazemos o futebol! Ai, cara! Você fazemos o lixo! O lixo fazemos? Você fazemos o lixo, não fazemos o lixo. Isso é o que você faz? Você faz isso? O que é que você já faz isso? O que é que você faz isso? Você não é mais difícil porque você faz isso? Certo. ... Certo. Certo, Sônia. Gourinho, você vai nos encontrar! Nós vamos noscer! É isso aí! Buzanã, você vai embora de novo, pai e pai! Samiya, você não é bom! Nós vamos fazer o pai, Buzanãã! Eu vou fazer o pai, você vai para a minha área de uma área. Ok, eu vou embora para fortes! Eu vou embora para a minha área. Isso é isso aí, você vai embora. KAMU ITHOU , KAMUNA TORLISU ... NA AKALIK A MEMOIA DAMA AMAMU COLEAS ABRAMU TORLISU K whatever TORLISU TU IGE źAIS AIS 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 AISA SAFIA OIS SAFIA ISAIS AIS OIS AIS AIS Sim, estou a mais uma lista que eu não sei fazer. Mas vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ei, você vai fazer isso? Não, não faz isso. Não faz isso. Não, não faz isso. Vamos fazer isso. Agora, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ei, não faz isso. É isso aí. Os lichos estão estão na mão. O que você quer fazer? Não, eu tenho um lichos para mim. O que você quer fazer? Eu tenho um lichos. Eu tenho um lichos. Quando você está na mão, você está na mão. ... ... Não há como são, não há como ser esenciales. Não há como ser gostoso, eu quero saber mais. Ei, quero ir! Ai, alguém está gostando de quedar um rar. Não se quiser que ela seja então. Não se quiser dizer que ela está acima. Não, não se guia. Quem você está com um carro carroso? Você é a minha mãe, você está com um carro. Ai, sim! Ai, sim, que é o meu chãozinho do meu bairro. O liço, o liço, o liço, o liço, o liço, a gente vai ver como... A minha gente, o liço, o liço, a gente vai ver como... Ahahahah! É lá! E a minha gente vai ter que o liço, não! Ai, meu liço! a a a a a a a a o 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